Ah, hoje acordei inspirado. Acho que eu vou lá no Angola e Ficha pra tirar uns contra na street. Hã? É o Tony? Tá com uma cara boa. Será que ele falou com aquela mina que tava afim? E aí, Tony? Tá feliz hoje porque aquela mina ficou com você, né? Não, ela não ficou. Ué, por que essa felicidade então? Foi assim. Ficha, posso te falar muita coisa e te deixar molhadinha. É, tô vendo. Daí, ela foi embora e ainda me chamou de Zé Ninguém. E por isso você tá feliz? Sim, porque ninguém é perfeito.